De repente, de forma completamente inesperada. Talvez fosse um trecho de música familiar. Talvez fosse apenas um pequeno objeto de cristal. Talvez já esteja a passar à noite, numa cidade desconhecida, antes de eu mandar uma banhinha. Então, vejo um monte iluminado de uma loja de profundos. A madrô está enfeitada com pequenos objetos de cristal. Pequenos frasquinhos de cristal transparente, coloridos como pedaços de um arco-íris telhaçado. Então a minha irmã toca-me no ombro. Laura! Laura! Eu tentei deixar-te para trás, mas... sou mais fiel do que pretendo ser. Acendo um cigarro, atravesso a rua, entro num cinema, num bar, falo com o desconhecido mais próximo. Qual é o que você me faz apagar as tuas velas? Porque hoje em dia, o mundo é abenado pelo relante hoje. Apaga as tuas velas, Laura. Adeus. Aplausos. 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 Obrigado.